Fala galera, beleza? O que será que a gente consegue fazer em 8 horas de iFood, um dia de trabalho normal no iFood? E aí? Geralmente um empregado trabalha em uma empresa, ele geralmente trabalha 8 horas por dia. Então hoje nós vamos trabalhar 8 horas no iFood, das 11 da manhã até as 7 da noite, pra ver o que a gente consegue fazer. E aí? O que você acha que dá pra fazer, rapaziada? Tô aqui na pracinha aqui, ó. Na pracinha. Aí galera, ó. Olha só. Tô agendado. Eita, parei aqui na sombra pra poder gravar. Olha só. Comecei às 11 horas da manhã e vou até às 19 horas. Totalizando... Eita! Ave Maria doido! Ó, já tô com a terceira corrida, rapaziada. Então hoje, o vídeo de hoje, então, é 8 horas de iFood. Dá pra fazer o quê? Porque geralmente uma empresa, quando você trabalha numa empresa, você trabalha 8 horas de trabalho, mais uma de intervalo. E aí? O que você acha que dá pra fazer em 8 horas de trabalho? Então vem comigo e deixa o likezão. Só pagamento online. Esquece a maquininha. Hoje é sábado, né? De ligar a maquininha não, rapaziada. Bora aqui então, que eu vou botar aqui no shopping. Já vou aproveitar pra ir no banheiro, que eu tô apertando. E partiu, rapaziada! Galera, já são 2 horas da tarde. Tô com 4 corridas, rapaziada, mano. Olha aqui, ó. A minha primeira corrida foi meia dia 18. A segunda é meia dia 41. A terceira é 1h11. E a quarta corrida é 1h44. Você é doido! Galera, o que tá acontecendo? O povo não quer gastar não, gente. Não sei o que tá acontecendo, não. Tô aqui no centro aqui, mas não toca nada. E aí, rapaziada? Será que dá pra acensar pelo menos hoje? 8 horas de trabalho? Pô, sabadão, mano. Bom, eu tô aqui no centro aqui, ó. Não tá tocando nada. Eu vou descer lá pro Jardim Mosteiro, lá no MEC. Quem sabe que capaz lá toca mais, né, mano? Porque aqui tá... Nossa! Partiu. Bora trocar de lugar. Se não tá tocando aqui, bora pro outro canto, moço. É o que tem que fazer. É, galera. Não teve jeito, não. Tive que ligar a maquininha. Não, não ia tocar, não. Aí eu liguei a maquininha. Tocou uma corrida na maquininha aqui, ó. Acabou de tocar uma. Já fiz a coleta do pedido. Bora agora fazer a entrega. Porque eu geralmente não queria correr com maquininha fim de semana. Mas... Tô vendo que vai ter jeito, não. Vou ter que correr com maquininha mesmo. Senão não faz nem sem conta. Galera, olha só. Falta praticamente meia hora pra terminar o nosso turno, galera. Eu comecei às 11 horas da manhã. Vou até agora às 7 horas. 8 horas de iFood, ó. 11 até as 19 horas. E aí, rapaziada? Quantos vocês acham que deu pra fazer? 13 corridas. Aceita de 13 finalizadas, amor. E aí? O que você acha? O que deu pra fazer em 8 horas de iFood, rapaziada? Ainda não vou mostrar pra vocês. Ainda falta meia hora. Nessa meia hora pode tocar uma corrida, beleza? Então, assim que der 7 horas, eu venho aqui e mostro pra vocês o resultado útil. Vai, galera. Minha última corrida tocou 6,53. Faltando 7 minutos pra finalizar o agendamento. Bora fazer então a coleta e a última entrega. Partiu, bora. Vou entrar aqui no shopping aqui. Fazer a coleta e já... Vamos, galera. A última entrega da noite finalizada, rapaziada. E bora ver o resultado, né, mano? Faltando 8, na verdade. 7 minutos pra finalizar o meu agendamento e tocou a última corrida. Então, bora ver qual foi o resultado de 8 horas de trabalho no iFood. Bora ver? Eita, rapaziada. Ó, em 7 minutos da noite, acabei de finalizar a minha corrida, mano. Tô aqui na DR, ó. No total, 15 rotas aceitas e 15 finalizadas. No total de... Eita! 8 horas. Consegui faturar R$ 121,54. Lembrando que hoje eu potei R$ 20,00 de gasolina. Então, me sobra... R$ 100,00, rapaziada. Hoje eu potei R$ 20,00, porque eu sabia que não ia rodar bastante. Eu ia rodar pouco. Então, tá ótimo. Tá de jeito da hora. E, rapaziada, deixa nos comentários o que você achou. Se tá bom, se tá ruim. 8 horas de iFood ganhando R$ 121,00, mano. Mas tá bom, não tá ruim não, pô. Tá bom, tá GV. E tá uma maioria dos... Na rodovia. Mas, rapaziada, eu vou nessa. Valeu. Deixa o likezão. Dá essa amorzinha pro curioso. E eu vou nessa, galera. Eu vou descansar um pouquinho, né, galera. Porque essa gente inteira trabalhando 12 horas. Hoje tem que descansar um pouco mais cedo, né, galera. Então, vou nessa. Valeu, obrigado. E até o próximo vídeo. E fui!